Castelo Abaixo 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 Aeronave 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 Plano 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 Além 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 Comunicar 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Desde a Desde a Desde a Desde a Empresa 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 Ataque 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 Castelo 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 Abaixo Abaixo Aeronave 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 Plano 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 Com um ouro. Desde há. Desde há. Empresa. Empresa. Ataque. Ataque. Tenir. 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 Pla. 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 Grosseiro. 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 Imposto. 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 Produzir. 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 Carvão. 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 Calma. 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 Humor. Humor 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 Cotovelo 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 C C C C C C Tenir Tenir Pla Pla Grosseiro 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 Imposto Imposto Produzir Carvão 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 Calma Calma Humor 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 Cotovelo C C Truvão 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 Taxa 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 Limora 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 Continuar 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 Enganar 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 Suceder 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 Trilho 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 Juventuse Juventuso 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 Que diz respeito Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Período 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 Trovão Trovão Taxa Taxa Limora Limora Continuar Continuar Enganar Enganar Suceder Suceder Trilho Juventude 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Período 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 Vazo 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 Mastigar 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 Compor 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 Difundido 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 TEMPERATURA ESPERO ESCOPO 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 FORNESCEM 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 Atrás 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 Carreira 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 Vaso Vaso Mastigar Mastigar Compor Compor Difundido Difundido Temperatura Temperatura Espero Espero Escopo Escopo Fornecem Fornecem Atrás 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 Carreira 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 Preparar 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 Suave 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 Bastante 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 Descreveres Descrever Descreveres 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 Crio 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 Sussurro 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 Azidar 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 Viagem 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 Piedosos 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 Maravilha 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 Preparar Preparar Suave Suave Bastante Descrever Descrever Criu Criu Sussurro 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 Asidar Asidar Sussurro Viagem Viagem Piagem Piadosos Piadosos Maravilha Maravilha Culpa 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 Perigo 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 Piloto 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cronograma 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 Nação 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 Nível 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 Multidão 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 Terrible Negoas 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 Cronograma Kelpa Culpa. Perigo. Perigo. Piloto. Piloto. Desenho animado. Desenho animado. Cronograma. Cronograma. Nação. Nação. Nível. Nível. Multidão. Multidão. Terrível. Terrível. Negás. Negás. Coragem. 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 Roubar. 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 Lama. 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 Academia. 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 Hábito. 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 Custo. Hemang. Custo. Custo. Féro. 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 Ferro Adolescente 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 Confundir 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 Outro 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 Coragem Coragem Roubar Roubar Lama Lama Academia Academia Hábito Hábito Custo Custo Ferro Ferro Adolescente Adolescente Confundir Confundir Outro Outro Informar 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 Educar 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 Soma 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 Consiste 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 Aguentar 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 Falhou 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 A principal A principal A principal A principal Prémio 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 Permitires 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 Ferramenta Ferramenta Informares Informares Educar Educar Soma Soma Consiste Consiste Aguentar Aguentar Falhou Falhou A principal A principal Prémio Prémio Permitir Permitir Ferramenta Ferramenta Asa 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 Mueva 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 Ton 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 Mueva Mobília Mueva Mobília 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 Habilidade 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 Conveniente 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 Acontecer 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 Complicado 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 Palestra 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 Recuperar 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 Asa Asa Moeda 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 Tor Tor Mobília Mobília Habilidade 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 Conveniente 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 Acontecer 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 Complicado Complicado Palestra Palestra Recuperar Desaparecer 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 De repente De repente De repente De repente Poema 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 Fêmea 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 Geral 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 Ganho 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 Mes Més 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 Transporte 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 Altamente 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 Teto 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 Desaparecer Desaparecer De repente De repente Poema Fêmea Fêmea Geral Geral Ganho Ganho Mês Mês Transporte Transporte Altamente Altamente Teto Teto Leve 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 Ladra-o 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 Sotaque 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 Trabalho 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 Consultório Consultário 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 Sobrinho 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 Aluno 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 Fócu 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 Local Pálivo 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 Pálido Leve Leve Ladra-o Ladra-o Sotaque Sotaque Trabalho Trabalho Consultório Consultório Sobrinho Sobrinho Aluno Aluno Fócu Fócu Local Local Pálivo Pálivo Jornal 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 Internacional Internacional Sotaque Internacional Internacional Escorregar 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 Extensão 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 Cerimônia 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 Troca 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 Preenbular 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 Perambular Pots 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 Violento 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 Impressionar 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 Jornal 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 Internacional Internacional Escorregar Escorregar Extensão 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 Cerimônia 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 Piense müsata Troca 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 Trambular Troca Pote. Pote. Violento. Violento. Impressionar. Impressionar. Mensagem. 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 Desenvolve. 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 Lacuna. 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 Curs. 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 Curso. Frente. 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 Força 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 Estômago 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 Padronizar 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 Chefe 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 Auxiliado 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 Mensagem Mensagem Desenvolve Desenvolve Lacuna Lacuna Curso Curso Frente Frente Força Força Estômago 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 Padronizar 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 Chefe Chefe Auxiliado Auxiliado Auxiliar Multiplicar 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 Vantagem 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 Cérebro 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 Prisão 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 Ponto 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 Mistério 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 Meio Ambiente 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 Necessário Necessário Luta 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 Refeição 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 Multiplicar Multiplicar Vantagem Vantagem Cérebro Cérebro Prisão Prisão Ponto Ponto Mistério Mistério Meio Ambiente Meio Ambiente Necessário Necessário Luta Luta Refeição Refeição Colheita 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 Ferver 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 Cumprimentar 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 Zor Ganhar 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 Fumaça 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 Cru 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 Adicionar Adicionar Remover 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 Colheita Colheita Ferver Ferver Cumprimentar Personalizadas 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 Dor Dor Ganhar 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 Fumaça 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 Cru 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 Adicionar 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 Remover Remover Contra 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 Altura 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 Dentro. 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 Reduzir. 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 Casar. 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 Autor. 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 Aconselhar. 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 Pulmão. 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 Perfeito. 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 Ampla. 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 Contra. Contra. Altura. 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 Dentro. 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 Autor Autor Aconselhar Aconselhar Pulmão Pulmão Perfeito Perfeito Ampla Ampla Clima 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 Insistir 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 Util 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 Exigem 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 Dívida 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 Plissão 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 Situação 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 Levantar 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 Fio 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 Escalar 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 Clima 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 Insistir Insistir Lamentar Lúltimo O Lwent Exigem, exigem, dívida, dívida, plação, plação, situação. Situação, levantar, levantar, fio, fio, escalar, escalar, verdade. Verdade, verdade, verdade. Entrar, entrar, entrar. Conter, conter. Conter, conter. Pressa, 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 pressa. Aldeia, 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 Aldeia. Capacidade, capacidade. 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 Milhão. 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 Porto. 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 Carpinteiro. 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 Molhado. 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 Verdade. Verdade. Entrar. Entrar. Conter. Conter. Pressa, pressa. Aldeia Aldeia Capacidade Capacidade Milhão Milhão Porto Carpinteiro Carpinteiro Molhado Molhado Espalhar 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 Viver 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 Prejuízo 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 Confortável 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 Reclamar 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 Reparar 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 Palácio 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 TIGELA 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 FECHARES 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 ORDEM 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 ESPALHAR ESPALHAR VEVER PREJUÍZO PREJUÍZO CONFORTÁVEL CONFORTÁVEL RECLAMAR RECLAMAR REPARAR REPARAR PALÁCIO TIGELA 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 FECHARES FECHARES ORDEM 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 MEXANTE 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 INVEJA Enveja 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 Resposta 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 Mesão 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 Providenciar 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 Lista 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 Doença 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 Antigo 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 Menor 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 Alvorecer 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 Maçante Maçante Inveja Inveja Resposta Resposta Menção Menção Providenciar Providenciar Lista Lista Doença 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 Antigo 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 Menor Menor Alvorecer Alvorecer Renda 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 Prática Prática Cerca 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 Batida 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 Aposta 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 Electrónicos 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 Excelente 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Orar 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 Pissajairo 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 Renda 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 Prática 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 Cerca 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 Batida 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 Excelente, excelente, de acordo com, de acordo com, orar, orar, passageiro, passageiro, relatório, 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 considerar, 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 acidente, 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 nervoso, 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 chorar, 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 defender, 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 exemplo, 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 Semente 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 Honesto 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 Lançar 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 Relatório Relatório Considerar Considerar Acidente Acidente Nervoso Nervoso Chorar Chorar Defender Defender Exemplo Exemplo Semente 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 Honesto Honesto Lançar Lançar O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Sangue 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 Equilibrar 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 Bahia 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 Comparquilhares 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 Folha 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 Unha 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 Inventar 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 Solo 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 Romântico 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 O suficiente O suficiente Sangue Sangue Equilibrar Equilibrar Bahia Bahia Compartilhar Compartilhar Folha Folha Unha 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 Inventar Inventar Solo 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 Romântico Romântico Universo 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 Problema 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 Coisa 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 Cidadão 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 Inferno 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 Até 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 Remédio 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 Vivo 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 Vergonha 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 Febre 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 Universo 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 Problema 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 Coisa 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 Cidadão Cidadão Inferno 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 VIVO VERGONHA VERGONHA FEBRE FEBRE REPETIR 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 LINHA 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 TRATAR LINHA 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 DETECTIVE LINHA sair grande 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 paz 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 sólido 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 desapontado 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 vitória 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 Linha Tratar Tratar Sair Sair Grande Grande Paz Paz Sólido Sólido Desapontado Desapontado Vitória Vitória Receber Receber Aventura 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 Gramática 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 PUNC 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 PATRAUM 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 EM 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 CAPAZ 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Personagem 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 Dúvida 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Aventura Aventura Gramática Gramática Ponte Ponte Patrão Patrão Em 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 Capaz Capaz Em linha Rita Em linha Rita Dúvida Personagem 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 Dúvida 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 Sempre que Sempre que Sempre que Campanha 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 Riqueza 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 Selecionar, selecionar, selecionar. Selecionar, selecionar, selecionar. Pia. 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 Causa. Causa. Aparecer. 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 Destruir-se. 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 Amgrontar. 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 Perdoar. 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 Campanha Campanha Riqueza Riqueza Ativo Ativo Selecionar Selecionar Pia Pia Causa Causa Aparecer Aparecer Destruir Destruir-se Amedrontar Amedrontar Perdoar Perdoar Talento 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 Anjo 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 Prazer 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 Amostra 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 Dobrar Retorna 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 Fortuna 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 Sombra 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 Obedecer 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 Capitão 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 Talento Talento Anjo Anjo Prazer Prazer Amostra Amostra Dobrar Dobrar Retorna 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 Fortuna 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 Sombra 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 Obedecer 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 Capitão 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 Dan Sullivan Grand 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 Acho 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 Obedecer Acho Acho? Proteger Dificilmente 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 Cultar 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 Exceto 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 Limitar 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 Honra Honra Guarda 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 Jurar 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 Greve 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 Acho 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 Proteger 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 Dificilmente 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 Cultar 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 Exceto 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 Limitar 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 Honra 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 Guarda 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 Jurar 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 Solteiro 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 Forma 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 A não ser que 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 Águia 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 Gesto 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 Respeito 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 Claro 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 Respeito 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 Compra 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 Milhares Melhares 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 Solteiro Solteiro Forma 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 A não ser que A não ser que Águia 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 Gestos 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 Respeito 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 Claro Expeito Respeito Não ser que Expeito Comra Compra Compra Melhares 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Comum 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 Perceber 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Pol 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 Nomear 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 Escriturário Ordenar 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 Curioso Latido 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 Avise prévio Avise prévio Comum Comum Perceber Perceber Bate papo Bate papo Pol Pol Nomear Nomear Escriturário 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 Ordenar 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 Curioso 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 Latido Latido Liberdade 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 Examinar 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 ainda 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 através 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 instante 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 introduzir 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 difícil 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 variar 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 ângulo 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 diferente 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 liberdade liberdade examinar 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 ainda ainda através 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 instante 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 introduzir 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 difícil 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 variar 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 ângulo 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 diferente diferente a vez ou o o o o o o o o o Sociedade Sociedade Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Futuro 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 Comprimido 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 Voz Dvoz 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 Batalha 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 Medo 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 Comparecer 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 Montante 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 Alegría 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 Sociedade Sociedade Algum 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 Lugar Futuro 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 Comprimido 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 Vos 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 Batalha Batalha Pode Mão Um Exatamente Montence Montence Algria Algria Chatiap 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 Envolver 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 Mente 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Acreditam 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 Chão 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 Universidade 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 Experiência 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 Apertar 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 União 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 Chatiap Chatiap Envolver 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 Acreditam. São. São. Universidade. Universidade. Experiência. Experiência. Apertar. Apertar. União. União. Março. 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 Realizar. 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 Ilha. 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 Elementar. 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 Agostar. Servir. 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 Entrada. 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 Entrada Recioso 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 Possível 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 Opinião 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 Todo 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 Março 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 Realizar 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 Ilha Ilha Elementar 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 Servir Servir Entrada Entrada Recioso 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 Possível Possível Opinião Opinião Todo Língua 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 Costumeiro 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 Empréstimo 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 Exibição 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 Provista 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 Manga 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 O O O Já 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 O 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 Língua Língua Costumeiro 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 Empréstimo 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 Emprestar 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 Exibição 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 Provista Movista Provista 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 Manga 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 O O O Já Já Ansioso Ansioso Pista 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 Disposto 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 Preders 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 Deliberar 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 Especialmente 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 Queimar Guerra 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 Culpado 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 Pressione, explicar, 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 pista, pista, disposto, disposto, prever, prever, deliberar, deliberar, especialmente, especialmente, queimar, queimar, guerra, guerra, culpado, culpado, pressione, pressione, explicar, explicar, superar, 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 perda, 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 raiz, 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 classificação, 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 Classificação Lixo 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 Sabedoria 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 Surpresa 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 Tímido 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 Muito 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 Congelar 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 Superar Superar Perda Perda Raiz Raiz Classificação Classificação Lixo Lixo Sabedoria Sabedoria Surpresa Surpresa Tímido Tímido Muito Muito Congelar Congelar Rastrear 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 Nota 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 Cura 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 Breve 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Importante 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 Dividir 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 Salário 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 Resistente 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 Restear Restear Nota Nota Corrigir Corrigir Cura Cura Breve Breve Em dobro Em dobro Importante Importante Dividir Dividir Salário Salário Resistente Resistente Globo 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 Loco 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 Inferior 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 Formato 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 Val 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 Agulha 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 Preguiçoso 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 Devo 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 Real 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 Partida 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 Globo Globo Louco Louco Inferior Inferior Formato 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 Val Val Agulha Agulha Formato Repetitivo Portadas Reca extraordinária Recação Partida Silêncio 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 Especial 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 Caminho 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 Montanha 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 Cementes 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 Caridade 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 Convite 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 Epser 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 Falda 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 Falta Adiante 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 Silêncio 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 Especial 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 Caminho Caminho Montanha 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 Cementes 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 Caridade Caridade Convite 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 apesar apesar falta falta aviante aviante admirar 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 história 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 convidado 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 esforço 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 permanecer 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 função 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 ceg 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 penna independe 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 Independente Cliente 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 Admirar Admirar História História Convidado Convidado Esforço Esforço Permanecer Permanecer Função Função Segue Segue Pena Pena Independente Independente Cliente Cliente Existir 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 Prefeito Prefeito Publicum 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 Célula 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 Faculdade 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 Fábrica 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 Relação 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 Oceano 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 Nós 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 Tiro 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 Existir 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 Perfeito Perfeito Público 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 Célula 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 Faculdade 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 Fábrica 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 Tiro Tiro Derramo 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 Picante 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 Desastre 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 Uniform 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 Rápido 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 Estranho 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 A figura A figura A figura A figura Cibonete 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 Tubarão 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 Trigo 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 Ramo Ramo Picante Picante Desastre Desastre Uniforme Uniforme Rápido Rápido Estranho Estranho Figura Figura Cibonete Cibonete Tubarão Tubarão Trigo Trigo Animado 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 Tempestade 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 Acertar, acertar, evitar, 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 poluir-se, poluir-se. Poluir-se, 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 espaço, 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 espaço. Antepassado. Antepassado 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 Elogio 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 Seção 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 Colar 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 Animado Animado Tempestade Tempestade Acertar Acertar Evitar Evitar Poluir Poluir Espaço Espaço Antepassado Antepassado Elogio 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 Seção 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 Colar 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 Brilho Bill Brilho 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 Admite 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 Admitem Sentido 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Desafio 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 Casal 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Excitar 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 Exercício 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 Afeiçoado 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 Brilho Brilho Admitem Admitem Sentido Sentido Arma de fogo Arma de fogo Desafio Desafio Casal Casal Por pouco Por pouco Excitar Excitar Exercício Exercício Afeiçoado Afeiçoado Consertar 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 Tosse 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 Surdo 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 Juiz Excavação 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 Guia 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 Comércio 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 Operar 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 Comércio 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 Cultura Consertar Tosse Surdo Juiz Juiz Excavação Excavação Guia Guia Comércio Comércio Operar Operar Princípio Princípio Cultura Cultura Arrepender 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 Morto 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 Peso 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 Favor Inseto 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 Machucar 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 Corrida 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 Polo 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 Entre 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 Arrepender 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 Morto Morto Peso 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 Pó 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 Favor 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 Inseto Inseto Peso 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 Entre 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 Vários 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 Travesseiro 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 Carregar Carregar Orgulho 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo Corredor 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 Significar 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 Imenso Imenso, 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 Dúzia, 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 Concentrado, 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 Vários, Vários, Travesseiro, Travesseiro, Carregar, Carregar, Orgulho, Orgulho, Assim Sendo, Assim Sendo, Corredor, Corredor, Significar, Significar, Imenso, 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 Dúzia, 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 Concentrado, 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 Balanço, 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 Raramente, Perdão, 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 Abençoe, 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 Abenç Descobrir Descobrir Salto 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 Oficial 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 Costa 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 Militares 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 Balanço Balanço Raramente Raramente Perdão Perdão Abençoe Abençoe Projeto 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 Descobrir Descobrir Salto Salto Oficial 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 Costa Costa Militares Militares Acordado 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 Nativo 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 Osso 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 Tal 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Morceria 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 Visão 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 Lidar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Sério 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 Acordado Acordado Nativo Nativo Osso Osso Tal Tal Em outro lugar Em outro lugar Morciaria Morciaria Visão Visão Lidar Lidar De várias De várias Sério Sério Imagina 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 Grosso 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 Resolver 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Estrangeiro-me 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 Torre 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 Provar 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 Charme 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 Voto 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 Lógico 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 Imagina Imagina Grosso Grosso Resolver Resolver Confiar em Confiar em Confiar em Estrangeiro 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 Torre 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 Provar 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 Charme Charme Voto 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 Lógico 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 Conversação Conversação Frase 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 O Paciente Faciente Paciente 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 Incentivar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Arco 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 Gosto 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 Diretor 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 Contato 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 Relaxar 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 Conversação 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 Frase Frase Paciente 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 Incentivar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Arco 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 Contato Relaxar Relaxar Grau 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 Divertir-se Divertir 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 Massivo 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 Esfregar 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 Senhores Desperdício 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 Júnior Júnior Propósito 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 Empregar 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 Eletricum 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 GRAU GRAU DIVERTIR-SE DIVERTIR-SE MASSIVO MASSIVO ESFREGAR ESFREGAR SENHOR SENHOR DESPERDICIO DESPERDICIO JUNIOR JUNIOR PROPÓSITO PROPÓSITO EMPREGAR EMPREGAR ELETRICUM 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 COMPETIR 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 DESERTO 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 Comparar 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 Memória 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 Complexo 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 Aço 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 Justa 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 Ervilha 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 Masculino 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 Arma 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 Competir 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 Deserto 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 Comparar Comparar Memória 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 Complexo 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 Aço 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 Comparar 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 Expresar 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 Segredo Conta 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 Diabo 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 Intentar 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 Resultado 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 Previsão 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 Ninho 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 Névoa 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 Efeito 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 Expressar 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 Segredo Segredo Conta Conta Diabo 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 Intentar 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 Resultado 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 Previsão Previsão Ninho 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 Névoa 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 Efeito 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 Impacto Facto 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 Justo Justice Net indicated Justo Vela 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cadeia 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 Básico Vásico 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 Tender 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 Adormecido 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 Depressivo 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 Farinha 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 Facto Facto Justo Justo Vela Pedir emprestado Pedir emprestado Cadeia Cadeia Básico Básico Tender Tender Adormecido Adormecido Depressivo Depressivo Farinha Farinha Igual 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 Nem 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 Experimentar 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 Advertir-se, sinto-as, 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 sinto-as. Graduado Peça 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 Vizinho 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 Estúpido 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 Joalharia 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 Igual Igual Nem Nem Experimentares Experimentares Advertir 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 Simples Simples Graduado Graduado Peça 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 Joalheria Pecoce 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 Lay 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 Selvagem 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 Aceita 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 Unidade 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 Importam 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 Cheveiro Dicionário 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 Marinha 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 Completo 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 pacotes pacotes lei lei selvagem selvagem aceita aceita unidade unidade importam importam cheveiro cheveiro dicionário dicionário marinha marinha completo completo contratar 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 Desejo 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 Imagem 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 Araia 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 Promessa 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 Assino Com a cabeça Cunitar 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 Preço 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 Aceitar 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 Dinheiro 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 Contratar Contratar Desejo Desejo Imagem Imagem Areia Areia Promessa Promessa Acene com a cabeça Acene com a cabeça Conectar Conectar Preço Preço Aceitar Aceitar Dinheiro Dinheiro Subir 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 Enquanto 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Humano 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 Pipa 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 Função 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 Cego Cego Segue Segue Trimestre 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 Valor 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 Oferta 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 Subir Subir Enquanto Enquanto Em vez Em vez Humano Humano Pipa Pipa Função Função Cego Cego Trimestre Trimestre Valor Valor Oferta 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 Garganta 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 Possivelmente 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 Seguro 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 gerir 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 derramar 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 exportar 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 amplo 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 terteruga terteruga tertaruga terteruga rota 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 Física 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 Garganta Garganta Possivelmente Possivelmente Seguro Seguro Gerir Gerir Derramar Derramar Exportar Exportar Amplo Amplo Tartaruga Tartaruga Rota Rota Física Física Seguro 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 Diário 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 Média 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 Junte-se 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 Deveria 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 respiração 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 colina 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 aplique 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 envergonhado envergonhado reunir 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 século 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 diário diário média média junte-se deveria 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 respiração respiração colina colina aplique 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 envergonhado envergonhado reunir 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 herói 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 lavandria Lavanderia 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 Comunidade 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 De fato De fato De fato De fato Tradição 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 Cebola 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 Músculo 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 Crescer 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 Provável 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 Herói Herói Lavandria Lavandria Comunidade Comunidade De fato De fato Tradição Tradição Cebola Cebola Músculo Músculo Crescer Crescer Campo Campo Provável Provável Maneira 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 Inteligente 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 Momento 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 Inimigo 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 Voar 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 Decidir 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 Borracha 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 Preferir 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 Sobrinha 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 Fundição 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 Maneira 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 Inteligente Inteligente Momento Momento Inimigo Inimigo Voar Decidir Decidir Borracha Borracha Preferir Preferir Sobrinha Sobrinha Fundição Fundição Conquistar 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 Querida 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 Olavo 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 Despertar 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 Repolho 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 Em voz alta 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 Amizade 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 Região 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 Sem 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 Interesse 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 Conquistar Conquistar Querida Querida Ao lado Ao lado Despertar Despertar Repolho Repolho Em voz alta Em voz alta Amizade Amizade Região Região Sem Sem Interesse 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 Evento 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 Presente 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 pertencer secretário 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 registro 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 embrulho 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 eleger 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 exame 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 escravo 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 rocha 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 evento evento presente 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 pertencer pertencer secretário 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 registro 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 embrulho 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 eleger 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 exame 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 escravo escravo rocha 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 coxa 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 comcha concha companheiro 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 droga 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 sincero 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 cruz 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 erro 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 cruz 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 flux ar cruz 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 Proveja Proveja Bermeiro 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 Concha Companheiro Companheiro Droga Droga Sincer Sincer Cruz Cruz Erro Erro Caçar Caçar Falso Falso Proveja Proveja Bermeiro Bermeiro Romance 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 Buraco 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 Documento 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 Duas vezes Duas vezes Importar A floresta Contraste 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 Morango 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 Negrau 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 Andorinha 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 Romance Romance Buraco Buraco Documento 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 Duas vezes Duas vezes Importar Importar A floresta A floresta A floresta Contraste Contraste Morango 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 Negrau 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 Andorinha Andorinha Concurso 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 Tribunal Algozão 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 Casamento 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 Palco 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 Discutir 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 Gigante 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 Mentira 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 Exato 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 Propriedade 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 Concurso Concurso Tribunal 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 Algodão 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 Casamento 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 Palco 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 Discutir 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 Gigante 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 Mentira 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 Exato 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 Propriedade Propriedade Pousada 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 Ninho 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 Diligente 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 Exército 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 Superior 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 Prata 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 Fluxo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Seu 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 Capítulo 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 Pousada 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 Ninho Ninho Diligente Diligente Exército Exército Ótido É Ninho Digo É Digo Na จão Agu Além disso, seu, 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 capítulo, capítulo, movimento, 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 movimento. Movimento, movimento, quadra, 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 ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, diminuir, 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 horror, 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 assino, 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 assino. Índice, 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 índice. Elemento, aumento, aumento, aumento. Bombear. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Movimento. Movimento. Quadra. Quadra. Ao longo. Ao longo. Diminuir. Diminuir. Horror. Horror. Ácido. Ácido. Índice. Índice. Elemento. Elemento. Bombear. Bombear. Em vez de. Em vez de. Rabo. 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 Contudo. 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 Gritar. 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 Planeta. 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 Vão. 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 Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Grampo. 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 Solto. 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 Acima, 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 cansado, 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 cansado. Rabo, rabo, contudo, contudo, gritar, gritar, planeta, Vão, 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 que vale a pena, que vale a pena, Grampo, grampo, solto, solto, acima, acima, cansado, Cansado, comprimento, 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 Adulto, 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 tentativa, 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 Aryan, 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 Sofra, 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 lembrar, 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 Carteira, 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 cancelar, 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 Hospedeiro, 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 Proprio, 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 Cumprimento, Cumprimento, Adulto, 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 Tentativa, 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 Aryan, Aryan, Sofra, Sofra, Lembrar, Lembrar, Carteira, Carteira, Cancelar, Cancelar, Hospedeiro, 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 Proprio, 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 Poder, 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 Ocorrer, 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 Ninguém 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Educado 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 Depender 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 Departamento 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 Calor 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 Alvo 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 Soldado 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 Poder Poder Ocorrer Ocorrer Ninguém 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 Lidar com Lidar com Lidar com Educado 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 Depender 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 Alvo. Soldado. Soldado. Durante. 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 Idiota. 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 Tesouro. 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 Solta. 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 Sujeito. 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 Anunciar. 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 Bravo. 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 Trancar. 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 Vista. 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 Durido. 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 Durante. Durante. Idiota. Idiota Tesouro Tesouro Solta Solta Sujeito Sujeito Anunciar Anunciar Bravo Bravo Trancar Trancar Vista Vista Durido Durido Junção 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 Salve 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 Tvica 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 Golpe 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 O Entra Tvica Tvica Co-iz Tvica Marca Marca Templo 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 Combustível 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 Editar 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 Junção Junção Salve Salve Debicar Debicar Golpe 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 Fresco Fresco Aumentar Aumentar Marca 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 Templo Templo Combustível Combustível Editar 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 Fundo 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 Transmissão 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 Inundar 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 Quatro Armeção Quatro Armeção Certo 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 Pelo 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 Conduzir Conduzir Entirrar 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 Ansioso 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 Orgulhoso 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 Fundo Fundo Transmissão Transmissão Inundar Inundar Quadro Armação Quadro Armação Certo Certo Pelo 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 Ansioso. Orgulhoso. Orgulhoso. Derrota. 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 Peres. 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 Diario. 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 Borboleta. 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 Geração. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Cussão. 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 Alma. 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 Reforma. 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 Terefa. 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 Derrota. Derrota. Peres. Parece. Diário. Diário. Borboleta. Borboleta. Geração. Geração. Muito pequeno. Muito pequeno. Cussão. Cussão. Alma. Alma. Reforma. Reforma. Tarefa. Tarefa. Natureza. 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 Estrutura 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 Reunçar 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 Solitário 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 Superfície 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 Arrumado 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 Médico 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 Fusionários Funcionários 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 Objetivo 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 Cintura 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 Natureza Natureza Estrutura Estrutura Reunçar Reunçar Solitário Solitário Superfície Superfície Arrumado Arrumado Médico Médico Funcionários Funcionários Objetivo Objetivo Cintura 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 Obrigado.